Estamos aqui passando pela Cidade de Vassouras, aqui nas imediações da Cidade de Vassouras, pela BR, a cidade vem aqui para a meia esquerda, não dá para mostrar, mas a cidade é grande, não vai ter queda, no meio das montanhas, e vamos seguindo aqui, no sentido do sul, diversão ação nova, Cidade de Vassouras é conhecida como Cidade das Palmeiras, na Cidade de Vassouras, normalmente tem umas palmeiras altas, bem altas mesmo, Cidade de Vassouras, Casa 11, Antigo, na cidade da BR, 393, Já são 5 horas da tarde, hoje é domingo, ela fica um pouco já escuro, porque está muito dublado, Estão passando aqui pela uma ponte do sul do Rio, acabando de passar pelo Paralíba do Sul, agora ponto, não fiz imagem lá, porque não deu, a cidade é grande, olha, a minha esquerda aqui, ainda tem muita cidade atrás dessas águas, eu não conhecia essa cidade, não estou aqui, mas ainda continua a cidade ainda, bastante cidade, mas é grande, já se comprida, né, tem uma escada lá em cima da rua, tem um shopping desativado aqui, na minha direita aqui, a ruína, talvez não dê certo, olha, uma estrutura antiga, isso aí, um...